Olá, tudo bem? Aqui quem tá falando é PeloCampus. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um SMTP gratuito que eu achei, tá? Um SMTP gratuito que você pode mandar 300 e-mails por dia. Eu sei que você quer mandar muitos e-mails, né? Muitos e-mails. Aí você pode fazer um plano lá, né? Nessa empresa. E você pode mandar muito mais e-mails. Se eu não me engano é 200 mil e-mails por mês. Se eu não me engano. A gente vai ver lá tudo certinho. Os planos, né? Que você pode fazer e quantos e-mails você pode enviar. Então, vamos lá. Eu vou mostrar pra você aqui, tá? Olha, eu coloquei até ele aqui, ó. Né? Ó, o SMTP, o servidor SMTP dele é SMTP-relay.sendblue.com É o Sendblue, tá? A porta é 587. Aí você vai colocar o e-mail que você se inscreveu, né? E vai ter gerado uma chave pra você. Vamos lá. Eu vou fazer aqui, ó. Ó, o que que você vai ter que fazer? Primeiro, ó, você coloca Sendblue lá no Google. Vai no Google, coloca Sendblue, tá? Send, Sendblue. Sendblue, ok? Aí vai vir aqui, né? Os resultados e você vai vir aqui, ó. Não, esse não é esse primeiro aqui, não. É isso aqui, ó. Ó, esse aqui, sendblue.com, tá? Você vai vir aqui, ó. Você pode experimentar ele, é, gratuito, que você vai mandar, é, 300 e-mails por dia, tá? 300 e-mails por dia, você pode experimentar ele, ó. Aí você vai fazer uma, vai cadastrar gratuitamente, né? Vai cadastrar gratuitamente, tá? Aí você vai colocar aqui, nome e tal. Vamos ver os planos primeiro, olha só. Você pode usar grátis, vai ser 300 e-mails por dia, gratuito, né? Mas você pode fazer, obter um pano, né? Um pano de 121 reais por mês. E se você pagar anual, né? Você vai ter um desconto de 108 reais, né? Se eu não me engano, deve ser mil e pouco por ano, né? Aí você paga por ano, você usa um ano e manda, aqui, ó, contatos, contatos ilimitados, ó, contatos ilimitados. Volume de e-mail, personalizado, suporte, isso aqui, tá? Você assinando o Sandbrewery, por mês, por mês, você vai pagar 121 e-mails ilimitados. Se tiver um milhão de e-mails, você vai mandar um milhão de e-mails, né? Então, aqui, o que você vai fazer? Quando você criar o seu, a sua conta, né? Então, você vai vir aqui, ó, e vai vir aqui, ó, SMTP e API, ó, SMTP e API, aí você vai, aqui, o SMTP, né? Aí, aqui, tá o SMTP, ó, aquele que eu falei, SMTP.SMTP-relay.sendbrewery.com Aí, a porta aqui em 187, aí, o e-mail que você colocou lá, é quando você se inscreveu. E aqui é a chave, a chave, é, essa aqui, ó, a senha, né, que você vai colocar aqui no CD Blast, ó, tá? Ok? Então, essa senha que você vai colocar, e você vai testar, tá? Eu testei aqui, deu certinho, mandou, enviou, enviou o e-mail, tá? Ó, deixa eu ver, eu vou testar aqui, vou testar, fez o teste, ó, ligação estabelecida. Se eu estava, a ligação estabelecida, ok, né? Aí, eu posso enviar, aí, já enviei, né? Já enviei, eu vou até colocar um e-mail aqui, pra você ver. Ah, o Google histórico aqui, ó, vou colocar aqui, ó, que vou enviar, tá? Pros meus e-mails, meus e-mail testes, ó, aí, eu vou lá pro meu e-mail, Deixa eu ver, deixa eu ir lá pro meu e-mail. Deixa eu ir lá pro meu e-mail aqui, pra ver se chegou, ó. Ele cai na, na caixa de entrada das pessoas, né? Daqui a pouco ele tá chegando, ó, no meu e-mail. Ó, tô gostando do tempo real pra você. Ó, já chegou. Já chegou aqui, ó. Aí chega na caixa de entrada, eu fiz o teste, chega na caixa de entrada das pessoas, tá? Então, esse aqui é o... Esse aqui é o Send Blue, Send Blue, tá? Eu tô testando vários SMTP, e esse aí, deu muito certo, tá? Dá muito certo, então, é bom você ir lá e fazer, vai ser 300 e-mails por dia, tá? 300 e-mails por dia, mas você pode fazer um plano lá também, e mandar quantos você quiser, tá? Quantos e-mails você quiser, ok? Então, se você, se você achou um SMTP melhor que esse, mais barato, né? Esse aqui tá 120, 120, 120, é, 121 reais por mês, né? Mas se você achou um mais barato, coloca aqui nos comentários, coloca aqui nos comentários, tá? E pra mim ver também, pra mim ver, testar também, se é bom, se é ruim. Esse aí é muito bom, tá? Send Blue, ok? Então, se você gostou desse vídeo, clique em curtir, compartilha esse vídeo aqui com outras pessoas que você acha que... Que gostam disso, de e-mail marketing, né? E também, é... Se inscreve no canal, se inscreve no canal, clica no sininho pra que você possa ver mais vídeos como esse. Eu vou fazer muito mais vídeo, tá? Agora eu vou fazer muito mais vídeo todos os dias, tá? Falando de e-mail marketing e também falando de WhatsApp também. Eu não tô falando muito de WhatsApp, mas eu vou falar de WhatsApp também, como vender através do WhatsApp, ok? Então, é isso que eu queria deixar pra você. Um grande abraço e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau.